O irmão pediu para dar uma oportunidade para o irmão Alberto cantar um louvor, então vamos ouvir o irmão Alberto e depois o senhor faz oração. O irmão pediu para dar uma oportunidade para o irmão Alberto cantar um louvor, então vamos ouvir o irmão Alberto e depois o senhor faz oração. Parabéns. 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 Obrigado.